1, 2, 3, 4, 2, 5, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 10 Counciles Se eu ligar com uma mensagemodar uma garrafa Mas sem querer desesperar só será eu Tente atravessar o mar E nadar em direção a um mil Não é que é outra cor, a gente é incêndio Só vou descartar Você partiu E se senta em lixar no barato cheiro E cheiro, e cheiro Você parte, parte E se senta em lixar no barato cheiro E já, e cheiro Volta, vai, vai Vem, 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 vem Volta, vai, vai Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Estrui me alunou com uma mensagem Vem, 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 vem Mas sei que eu me desespero A nossa velha Vem, 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 vem É que eu vou te dar de chegar E me descer Por que essa velha É que eu vou te dar de chegar A nossa velha Vem, vem, vem Você partiu Você partiu E se senta em lixar no barato cheiro E cheiro, e cheiro Você partiu Partiu E se senta em lixar no barato cheiro E cheiro, e cheiro Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh.